RKA4JL – Olá, alunos da Kena Academy Brasil! Nesta aula, nós iremos falar um pouquinho sobre as mudanças do estado físico da água. Eu vou começar mostrando para vocês três imagens. A de um copo de água, a de cubos de gelo e de algumas nuvens, formando uma tempestade aqui. Eu vou fazer para vocês algumas setinhas. A setinha, então, da água indo para a nuvem, da nuvem voltando para a água, depois do gelo indo para a água e da água voltando para o gelo, e da nuvem indo para o gelo e do gelo indo para a nuvem, ok? Desenhei as setinhas aqui. Agora, a gente vai começar a completar essas setinhas. E a primeira coisa que a gente vai falar aqui é o processo de derretimento do gelo. O gelo aqui, que é a água no estado sólido, este é um processo super comum que a gente vê. É só você tirar do congelador os cubinhos de gelo e deixar em cima da mesa da sala, que você vai ver que ele vai derreter rapidinho. Esse processo é chamado de fusão. Então, voltando para o nosso esquema aqui, do gelo para a água, nós temos um processo chamado de fusão. Na sequência, nós temos um processo chamado de evaporação. A evaporação é quando você pega a água e esquenta tanto que as suas moléculas vão ficar super agitadas. Essa agitação faz com que as moléculas se afastem cada vez mais umas das outras, podendo, inclusive, escapar do líquido e flutuar no ar. Nesse momento, você tem, então, a água em estado líquido, mudando para o estado gasoso. Aqui nós temos a evaporação. A evaporação, então, a gente vai escrever nesse cantinho aqui da água em estado líquido para o estado gasoso. Agora fica um pouco mais difícil. E quando a água vai do estado gasoso direto para o estado sólido? Vocês já viram isso acontecer? Eu vou mostrar para vocês um exemplo. Lembra quando acontecem algumas tempestades muito fortes e você pode ter uma tempestade de granizo? Quando começam a cair pedras de gelo ao invés de pingos d'água? Esse fenômeno acontece quando há uma mudança muito brusca de temperatura, ou seja, está muito calor e, de repente, fica muito frio, e, com isso, o vapor se torna gelo muito rápido. Esse processo é chamado de resublimação. Então, vamos escrever aqui, resublimação, no nosso esquema. Vamos ver outro processo. Vocês já repararam quando você tem uma garrafa de água e ela começa a suar? Na verdade, a água que está dentro da garrafa não está vazando para fora dela. Se não, seria um problemão, certo? O que acontece é que, nesse caso, a garrafa está tão gelada por conta da temperatura mais baixa da água contida nela, que as partículas de água em forma de vapor que estão no ar e estão próximas à garrafa começam a ficar mais frias e a se juntar e mudar para o estado líquido. Esse processo é chamado de condensação ou liquefação. Você também pode ver esse processo quando está em um ônibus lotado ou dentro de um carro, e os vidros começam a embaçar. Você já viu isso? Pois é, sabe de onde vem a água que fica embaçando o vidro? O processo é o mesmo. O vidro está mais frio porque, do lado de fora, está mais frio, mas o interior do veículo está quente. Tem muita água em formato de vapor dentro do carro. Ela encosta no vidro e acontece a condensação. Mas de onde vem essa água que está dentro do carro? Vocês já pararam para pensar? Da respiração das pessoas que estão no carro. Já reparou como, quando você respira, sai um vapor quentinho do seu nariz? Então, é isso. Lembrando que esse é o processo de condensação. Um outro fenômeno bastante interessante é quando a água que está no estado líquido se solidifica, como quando vamos fazer cubos de gelo. Colocamos água em um recipiente e levamos ao congelador, que tem uma temperatura bem baixa. Lá, o líquido vai se solidificar e se transformar em gelo. Nesse caso, aqui nós temos um processo chamado de solidificação. A solidificação, então, a gente vai escrever aqui neste cantinho. Um outro processo bastante interessante, que é visto bem pouco, é o do gelo seco. Já viram? O gelo seco não é água, é gás carbônico congelado. Mesmo assim, é um ótimo exemplo para este processo, justamente porque ele é um sólido que passa direto para o estado gasoso. Esse processo se chama sublimação. Então, para finalizar o nosso esquema do sólido para o gasoso direto, a sublimação. Aqui temos um gráfico para mostrar para vocês uma coisa bastante interessante. A água é encontrada na forma de gelo, que é seu estado sólido, em temperaturas muito baixas, abaixo de zero grau Celsius. Quando a temperatura fica igual a zero grau, o gelo começa a derreter. Quando o gelo está derretendo e virando água líquida, a temperatura não muda, fica o tempo todo igual a zero grau Celsius. A temperatura onde acontece essa mudança de estado é chamada de temperatura de fusão, ou ponto de fusão. É isso que mostra essa reta aqui do gráfico. Depois que todo o gelo derreteu, temos água no estado líquido a zero grau Celsius. Se aumentarmos a temperatura, a água vai esquentando, mas continua no estado líquido até a temperatura chegar a 100 graus Celsius. Nessa temperatura, a água começa a ferver, o que significa que está mudando do estado líquido para o estado gasoso. A temperatura aqui não muda até que toda a água esteja no estado gasoso. Ou seja, ela vai ficar a 100 graus Celsius até que toda a água líquida desapareça, transformando-se em água no estado de vapor. Essa temperatura é chamada de temperatura de ebulição, ou ponto de ebulição. Para finalizar a aula, vamos ver algumas curiosidades. Olhem para essa imagem aqui, ela mostra uma geleira que está em cima da água. Vocês não acham um pouco estranho que o gelo sempre fica em cima da água? Acontece que a água tem uma propriedade diferente dos outros materiais, porque quando ela fica em estado sólido, ela cria pequenos cristais de forma hexagonal, com seis pontinhas. Tipo aqueles cristais que a gente vê em desenho animado, sabe? Então, esses cristais, quando se juntam, deixam muito espaço entre eles, e esse espaço é preenchido com ar. Logo, quando o gelo é formado, na verdade, fica menos denso do que a água, porque ele tem esses cristais e esse ar em volta. Então, ele vai ter um volume muito grande, mas ele vai ter uma densidade muito baixa. Então, o gelo vai flutuar. Viu que legal? Espero que tenham gostado da nossa aula de ciências. Até a próxima! E aí E aí E aí